E aí galera, beleza? Capezé na área, bem-vindos à Copa do Mundo da Rússia de 2018. E aproveitando esse clima de Copa do Mundo, nós resolvemos montar para vocês o melhor elenco que você consegue montar usando os jogadores de cada um dos países. Já com os jogadores Team of the Season, jogadores em forma, já com praticamente todos os jogadores bons que vão sair no FIFA até o final, já estão disponíveis. Então vamos fazer isso agora começando, claro, com o grupo A, o grupo do anfitrião, o grupo da Rússia. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar, vamos falar dos quatro países. Temos aqui Arábia Saudita, Rússia, Egito e Uruguai. Eu decidi fazer as montagens na melhor formação para entrosamento do time, de forma que os melhores jogadores pudessem entrar em campo com o melhor entrosamento possível. E depois a gente poderia reorganizá-los dentro, se a gente fosse jogar uma partida de verdade com eles. Aliás, falar em partida de verdade, fiquem ligados mais para o final da fase de grupos, talvez lá para o início da fase de oitavas de final, que a gente vai ter uns especiais aqui no canal. Mas vamos lá, vamos começar com a Arábia. E a Arábia Saudita é esse time aqui, o melhor time que você consegue montar. Vocês estão acostumados com meus vídeos de montagem de elenco, eu não vou ficar botando um por um, porque são quatro elencos, senão o vídeo vai ficar muito demorado. Então já vem o time montadinho para você. No papel nem é tão ruim assim. Você tem ali um lado direito um pouco fraco, né? Mas tem velocidade na lateral direita, uma zaga razoável, não seria de todo ruim, mas a gente viu aí o primeiro jogo que já passou 5x0 para a Rússia em cima desse time. Mas de qualquer maneira, temos aí esse meio campo aqui com esse ATF aí, que não é um jogador ruim. Olha lá, bom passe, bom chute, boa defesa e físico. Na ponta direita esse Al-Garmadi, Al-Muawad. Essa galera deu um ataque muito rápido, mas a gente viu que faltou um pouquinho de entrosamento, de passe, especialmente no jogo real. Aqui nem seria um time tão ruim e não seria o pior time que a gente conseguiria montar dessas quatro seleções, não. Vocês vão ver. Um bom lateral esquerdo. Temos um time mediano. Um time mediano aí que sairia para você, se você quisesse comprar esse time, entre 80 e 180 mil coins, dependendo da sua plataforma. Beleza? Reparem que eu coloquei aqui um ala direita, um ponta direita, como atacante, por falta de atacante. Esse RF aqui significa, ele é RM, ele é meia direita, mas eu tive que botar ele de atacante porque os atacantes são muito ruins. Ele tem um chute bom, um pace bom, funciona. Beleza? Vamos para o próximo, vamos para a Rússia. Rússia é esse time aí, belo time da Rússia no papel. Funcionou bem, hoje a gente viu nessa estreia 5x0 para cima da Arábia Saudita, mas esse aí seria o melhor time que você conseguiria montar da Rússia no FIFA 18. Temos aí, acho que nenhuma grande surpresa, Osmolov e Cocorin pelo meio, como cartas de Team of the Season, obviamente deveriam aparecer. Lembrando que o Cocorin é atacante e o que eu decidi fazer, botei dois meio-campos um pouco mais defensivos, se é que 70 e 71 de defesa é defensivo, mas era o que a gente tinha disponível. E o Cocorin pelo meio, o que eu faria se eu fosse fazer, se eu fosse jogar com esse time? Eu iria mudar dessa formação, depois no início do jogo, para 4-2-3-1. Mantendo esses dois caras de volante, o Cocorin como meia central, o Samedov e o Chatov os meias mais abertos. E o Cocorin ia fazer aquela troca que vocês conhecem com Osmolov toda hora, dois com muita velocidade, muito chute, um excelente passe. O time ia ficar muito bom. Esse time fica variando aí para vocês, entre 250 mil a 450 mil coins nesse momento, beleza? O grande problema desse time que eu vejo, além desses dois caras meio-campos, são meio fraquinhos, é o Berezutsk, que por falta de outro zagueiro razoável, a gente teve que colocar, mesmo ele tendo pace 52. 52 de pace é muito baixo, na minha opinião. Aí a gente tem do outro lado dele ali o Ziquia, que é um cara mais rápido para dar uma compensada nessa falta de velocidade. Show? Vamos para a próxima seleção desse grupo, que ainda não estreou no momento que eu estou fazendo o vídeo, e é a seleção do Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, não, só do Egito mesmo. Essa seleção é ruim. Fora o Salah lá na frente, é muito ruim o time do Egito. Tem poucos jogadores egípcios no FIFA, se vocês procurarem, vocês vão ver que são muito poucos. Então a gente não tem nem muitas opções para colocar. No gol, esse goleiro é horroroso. Esse zagueiro aqui é um terror, olha que coisa horrorosa. 43 de pace e 60 de defesa. Cara, isso é muito ruim, muito ruim mesmo. Já o Regazzi, sei lá como é que fala isso, é melhorzinho, mas também continua sendo muito lento. Os laterais são muito fraquinhos, muito fraquinhos. Meio campo também bem fraco, já dá uma melhorada, mas ainda tive que improvisar esse caraba aí pelo meio, por falta de outro jogador, porque senão não ia ter ninguém para arramar o time, para chegar um pouquinho mais rápido. O Elneny tem ali um passe até melhor, mas esse caraba é um pouquinho mais habilidoso, tem um chute melhor, dá para chegar mais à frente. E a opção que a gente tinha era horrenda, não dava para botar de jeito nenhum. Então ele fica como quase que um meia atacante, se você quiser fazer aquele esquema também de trocar para 4-2-3-1. Deixaria o Gazal e o Elneny atrás e botaria esse cara com os dois pontas como usando de 3 meias. E o Salah no meio, no ataque, não tem jeito, se você gastar o Salah ali na ponta direita, você vai fazer muito menos gols, porque o Salah precisa estar ali, porque os outros jogadores são horrorosos. Esse Fatih é mediano, ele tem um chute de 72, não é muito bom. E o Trezegui ali já é melhor, já tem uma velocidade boa, chute bom, passe bom, drible bom. Já é bacana, mas repara que os dois são jogadores que tem um work rate de médio-baixo, ou seja, eles não defendem nada e mesmo no ataque eles não tem muito esforço. Então já é uma porcaria. E o Salah, mito pra caramba, mas sozinho no time, não sei como ele vai se virar. Aliás, a gente vai ter que ver como o Egito vai se comportar, se é que o Salah vai jogar amanhã contra o Uruguai. Beleza? Quanto fica esse time? Por causa do Salah, 430 a 530 mil coins, dependendo da sua plataforma. E por fim, vamos ver um time decente, um time bom nesse grupo A, ou melhor time disparado, pelo menos no papel, pelo menos a expectativa é que o Uruguai passe em primeiro nesse grupo. Mas vamos ver então o Uruguai. E o Uruguai eu tive que montar uma estratégia diferente, que o Uruguai não tem pontas de qualidade. Tem bastante gente no meio campo, tem dois grandes atacantes, mas não tem pontas de qualidade, por isso eu armei o meu Uruguai dessa forma aí. Godin e Jimenez, eu até tive uma duvidazinha aqui, vou mostrar pra vocês duas dúvidas que eu tive entre o Coates e o Jimenez, mas apesar do Coates ter um físico maior, ele é mais lento na defesa e perde um pouquinho, é mais lento na velocidade, perdão, e perde um pouquinho na defesa pro Jimenez, eu prefiro o Jimenez. Enquanto a outra opção é o Pereira, em relação a esse Maiada aqui. O Pereira é um lateral bem fraco, ele é todo médio, mas ele é um médio meio pra ruim, assim. É tudo 70 e pouco e tal. Já esse Maiada também é ruim, mas ao menos é rápido. Então, naquela jogada, bola na ponta esquerda, na sua defesa direita, ele pelo menos teria velocidade pra tentar chegar na jogada do Pereira, nem isso, com esse 73 de pace horroroso. De resto, não tive nenhuma dúvida. Três jogadores aqui, Team of the Season. Torreira, bom meio campo, muito bom meio campo. Vecino também um bom meio campo mais defensivo. Aqui temos o Pereira e o Ramírez, dois meias, já sem poder defensivo, mas com bom chute, bom passe, velocidade bacaninha. E na frente, Soares e Cavani não precisam nem comentar. Esse time seria, sim, muito bom. Fora esses laterais, que são fracos, que não combinam com o nível do resto do time. Quanto que sairia esse time se você quisesse comprar agora? Entre 420 e 880 mil coins. Esse seria o custo pra você adquirir esse time uruguaio. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que eu vou fazer de todos os grupos da Copa. E mais pro final, como eu falei, mais pro meio da Copa, a gente vai ter uns especiais, especialmente na época do mata-mata. Fiquem ligados no canal. E os DMEs, vocês sabem, sempre continuando aqui no canal. Sempre que sair um DME novo, a gente tá por aí. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br Conheça o nosso Instagram, arrobaCapezetaGames, nosso Twitter, arrobaCapezeta, e o nosso Twitch, barraCapezeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!